Fala meus amigos do Youtube, tudo bem? Eu sou o Jairinho da Retifica Projeto, tô aqui em mais um vídeo da hora, um vídeo cheio de coisas diferentes, um vídeo de sábado Mas antes de tudo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já por favor, já deixa seu apoio, entra aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações Compartilha esse vídeo com os teus amigos e roda a vinheta! Bom pessoal, lembrando que temos vídeos todas as terças, quintas e sábados às 19h, tá? Hoje é um vídeo que a gente vai falar de diversas coisas diferentes, é um vídeo que a gente tem mais variedade, né? A gente acaba fazendo um catadão de várias coisas aqui na Retifica, pra vocês verem coisas diferentes no mesmo vídeo Eu vou começar aqui por uma coisa que não aparece todo dia, tá? Estamos com um cabeçote de CHT aqui Aí você fala, pô Jairinho, mas CHT não aparece todo dia? Tem, é um cabeçote até que razoavelmente comum, né? É um carro mais antigo, já... enfim, tem vários rodando ainda com CHT Mas esse caso é um caso diferente O cliente gosta muito desse motor, é um amigo pessoal nosso Ele mandou planear a todos os lados A gente tá fazendo vários serviços que, digamos assim, não são serviços que são comuns, entendeu? Então eu vou dar um exemplo pra vocês Eu gravei time-lapse, vocês vão ver time-lapse de tudo isso daí, tá? Então, ó, por exemplo Aqui em cima, ele pediu pra planear a saída de água Então se vocês olharem, vocês veem que tá perfeito a saída de água aqui O outro lado que tá de baixo também foi planeado E aí ele já manda pra gente todos os escritivos que ele quer na face Aqui teve uma corrosão Vamos planear esse lado aqui também, pra vocês verem E, inclusive, vamos planear o lado do coletor Então, assim, só faltou planear o outro lado onde vai as velas Que não tem usinagem nenhuma Aqui, ó, tá vendo? Esse lado aqui não tem usinagem Faltou planear aqui E faltou planear em cima onde vai o comando Porque, de resto, foi planeado todos os lados do cabeçote praticamente Então, assim, não é um serviço comum E eu acho bem interessante vocês verem Porque, assim, até pra prender na máquina Às vezes a gente tem que arrumar um jeito maluco de prender o cabeçote na máquina Certo? Então, assiste as time-lapses da plane aí E aí eu já volto falando mais um pouco sobre esse cabeçote com vocês Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, galera Tchau 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 novo, tá, encontra lá, então imagino eu que deve ser um defeito até meio recorrente desse carro, por ter venda disso aqui, isso aqui vai ser colocado nas bielas originais exato, exato, e de resto o carro também vai estar sendo montado 100% original então temos um cabeçote 100% retificado, tá nada demais, retifica simples, foi recuperado a altura dele, pra falar a verdade pra vocês, porque esses cabeçotes não encontram mais altura boa então foi feito o serviço de enchimento da base toda acho que foi mexido com sede se eu não tô enganado mais também válvula nova, não é? então tá mais complexo do que o gestão tá, tá, tucho e balancinho novo tucho e balancinho novo também com cenas de 02 e comentários também de 02 no fundo então cabeçote que deu bastante trabalho mas a princípio voltando tudo pra característica original, tudo vira brequim foi retificado e nitretado aberto galerias ele tem umas galerias de óleo que a gente tem que abrir e aí você pode ver que tem um bujãozinho isso já foi tudo limpo previamente, tá exatamente pistões novos, bronzinas novos, anéis novos tudo padrão original vocês podem ver, não tem pistão forjado não tem biela forjada tudo original só vai ter o parafuso daqui mesmo que vai ser o parafuso exato já ajuda, tá galera já ajuda, já ajuda bastante segurar biela mas é que infelizmente os originais eles estavam, olha tava tipo assim chegou um ponto a gente chamar eles de capenga pra gente chamar alguma coisa de capenga assim na hora H né filhote fala não, para isso aqui tá muito capenga não vai aí o motor ficou parado esperando importar isso aqui e chegou agora a gente vai dar andamento tá algumas outras peças bomba de óleo nova, zero isso, jogo de junta novo parafuso de cabeçote novo tem bastante coisinha assim isso aqui é um parafuso de cabeçote? é credo não é um cara igual a esse não? não esse cara tava perdido na caixa pra falar a verdade eu tô achando que ele nem é desse motor nossa que parafuso fininho pra ser um cabeçote dessa altura ele deve pegar daqui pelo baixo só da parte de mola só no final da mola algumas peças não vieram pra gente então cárter tampa de vaula então ele vai ser meio que montagem do motor parcial faltando algumas coisas entendeu? que nem eu já vi que o retentor traseiro vai uma flange também não veio essa flange não veio então a gente vai montar ele meio que um parcial vocês não vão ter um motor 100% completo por isso que eu acho que talvez isso possa caber num vídeo de sábado entendeu? então vamos ver como vai rolar esse vídeo agora que vocês já estão cientes de tudo que tá rolando qual o motor que é quais as características tudo aí eu vou falar você tem mais alguma coisa pra acrescentar? cara eu tenho pra acrescentar que o dono tá doido por esse motor ele já falou não tenho pressa mas o quanto antes é melhor sim 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 tem mais sim e aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Mas é isso aí galera, então agora vocês vão acompanhar outro motor sendo montado Eu devo voltar ainda nesse vídeo falando qual motor que é Porque eu acho que deve ter ficado tipo coisa de 6, 7 minutos esse vídeo até agora Então tem mais uma montagenzinha Então vocês vão ver mais uma montagem Bom galera, então é isso aí, daqui a pouco nós estamos de volta com outro motor Pra vocês é um segundo, tchau Pessoal, é o seguinte, eu relutei pra gravar esse conteúdo pra vocês Mas tipo assim, Jairão, por que você relutou? Porque galera, são, diria assim, segredos de retífica, sabe? Fica lá dentro da retífica Aquela história, sabe? O que acontece dentro da retífica, fica na retífica Mas, sei lá, hoje eu acordei numa sexta-feira meia louca da cabeça E falei, vamos pôr isso aí logo E se eu não colocar, outro vai e coloca no meu lugar Então uma hora todo mundo tem que saber da verdade, né? Então, como diz o cara lá de cima A verdade vos libertará Pessoal, é o seguinte Tô com dois cabeçotes aqui na prensa Tô com uma assarico ali, ó Já estava trabalhando, o Jairinho veio Fô, pai, vamos lá Volta aí Vamos lá, vamos fazer, vamos gravar então E tá, pá, beleza Pessoal, é o seguinte, esses cabeçotes aqui, ó Os dois empenaram demais Mas muito mesmo Jair, como assim, ó Mais de meio milímetro Eles empenaram, eles estavam no motor Apertado, torqueado, funcionando Pegou um baita de um aquecimento Ele se pressionou inteiro pra cima Quem não deixou ele ir pra cima mais ainda Foi o parafuso Ou às vezes até o parafuso acabou cedendo Porque é muita força E aí agora que chega aqui pra mim Ele chega de uma condição que tipo assim A gente não consegue dar continuidade no trabalho Se a gente não resolver esse tipo de problema Eu poderia normalizar ele inteiro Sem fazer o que eu vou fazer Porém Eu mato a altura do cabeçote Porque pra mim arrancar meio milímetro Num cabeçote desse Eu praticamente matei ele Então pra vocês terem ideia Essa peça já tá um pouquinho quente Tá Eu vou colocar um comando aqui Pra vocês entenderem, ó Eu largo essa janelinha aqui, ó Nessa forma Pra mim poder fazer esse teste aqui, ó Vocês estão vendo, ó Deu pra entender aí, né galera Então vamos lá O que que se passa aqui O que que o Jairo vai fazer O Jairo colocou o cabeçote aqui, ó Baixa aqui, filhote Calçado aqui por uma Um metal aqui Um aço de meia polegada Aqui mais meia O buraco do meio aqui tá vazio E aqui eu tô pressionando ele Pelos dois parafusos centrais Tá Tá calçado aqui pelos dois parafusos centrais Essa peça Eu vou acrescer ela agora Até uns 280 300 graus Mais ou menos Nessa temperatura Eu vou botar a força aqui, ó Na prensa Empurrando ele pra baixo Então aí galera Eu deixo esse espaço aqui Esse espaço vazado Pra mim entrar novamente com o comando E quando eu colocar a força aqui Eu vou encontrar isso aqui, ó Vai sumir isso aqui, ó Eu vou botar tanta força Que isso aqui vai sumir Tá Porque agora o comando tá aqui Então o comando apoia no centro O cabeçote ele sempre tem uma tendência A empenar nesse sentido assim Exatamente Então o que acontece Aqui esse mancal tá mais alto Que os outros Que os outros quatro Então a gente Empurrando ele pra baixo Chega uma hora que ele encosta todos os mancais Exatamente A gente chama de gangorra, tá Um efeito gangorra Aqui eu tô com outro problema Na mesma situação, ó Dá uma olhada Ford Hocan Ó Comando tá aqui, ó Ó Vocês estão vendo? Pô, Jero Por que você não mandrilha isso? Beleza? Posso mandrilhar, galera Não tem problema nenhum Só que quando eu faço isso Eu vou largar a tampa de válvula aqui Toda empenada E um bocado de problema Então a saída agora é essa aqui, ó Vou mostrar pra vocês Jairinho vai Talvez o som vai ficar bem feio pra vocês aí Mas vocês vão ver um pouquinho Depois a gente acorda E aí vai colocar uma musiquinha pra vocês Se eu tiver que chama aí Exatamente Boa noite Boa noite Boa noite Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto